Bernardo tem acordo com o Atlético e vamos falar também sobre Rodrigo Muniz trazer a real situação do atacante. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Assista até o final. Deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular, fechou? Bom, bora começar o vídeo então, já trazendo notícia, tá na tela pra você. Desejo antigo do Atlético, Rodrigo Muniz é plano A para 2024. Negociação é considerada difícil, matéria do GE, mais uma confirmação inclusive, matéria da Laura Rezende. E aí o interessante da matéria é que diz o seguinte, né, falando desejo antigo do Atlético, Rodrigo Muniz ainda está no radar do clube para 2024. O atacante que pertence ao Fulham da Inglaterra tem uma negociação considerada difícil em termos de valores. No entanto, o GE apurou que o jogador é considerado plano A entre os desejos de contratação para a próxima temporada. E fala o seguinte, olha só. Na época o GE trouxe que o Atlético tentou uma composição de 4 milhões de euros parcelados, tá? Daria 21, um pouco mais de 21 milhões de reais, por cerca de 50% dos direitos. Mas o Fulham não aceitou, pediu 8 milhões de libras, mais de 50 milhões de reais, por parte dos direitos. Totalmente fora do alcance do galo. Na Inglaterra, Muniz passou a última temporada cedido ao Middlesbrough. Aí está falando o seguinte, olha só. A negociação é considerada difícil, é necessário chegar a um acordo com o hoje irredutível time inglês. No momento, não há avanços por um desfecho, revelou uma fonte ao GE. Aí está falando da tentativa recente aqui do Atlético, enfim. Então, pessoal, essa é a grande questão. O Muniz, apesar de ser o plano A do Atlético, né? Muito difícil o Atlético conseguir a sua contratação. O Atlético chegou a fazer uma proposta de 4 milhões de euros. O clube inglês pediu 8 milhões de libras, que vale mais, como diria Silvio Santos, mais do que dinheiro, né? As barras de ouro. Então, assim, mais de 50 milhões de reais na contratação do jogador. O Atlético nem tem esse dinheiro, né? O Atlético tem, na temporada que vem, pelo menos a princípio, 40 milhões para investimentos. Então, assim, na real, com relação ao Muniz, é que hoje é um desejo do Atlético e que, até então, vai permanecer sendo um desejo do Atlético. Porque se o clube inglês não recuar ou não aceitar, por exemplo, emprestar o jogador, né? O Atlético não vai conseguir contratar o Rodrigo Muniz 8 milhões de libras. E o time, como foi informado, um time irredutível. É porque é um jogador jovem, é um jogador muito novo, né? O Fulham não precisa, será que vai fazer uma grande diferença para o Fulham? 4 milhões agora? Então, eles preferem aguardar o empresto do jogador, se precisar. Ele tem sido titular no Fulham, né? Tem jogado, sofreu uma lesão, mas estão dando oportunidade para ele. Então, assim, o Atlético tem o desejo, é o plano A, mas o Atlético já pode ir pensando no plano B, porque o plano A está muito difícil e, aparentemente, o plano B não seria o Mastriani. O Atlético negou o interesse no Mastriani também. Então, vamos ver aí qual será que o plano B, plano C do Atlético é a permanência do Kardec. É, vamos ver isso aí, né? Talvez seja, talvez o plano final e que vai ser colocado em prática. Chama-se permanência do Kardec oportunidades. Bom, tá aí, o que você acha? Comenta aí sobre Rodrigo Muniz, vale esse esforço todo? Eu, sinceramente, nem um jogador ainda pronto, um jogador que mostrou. O futebol brasileiro até ele foi muito bem, mas para tudo isso, será? Ah, eu, sinceramente, acho que o Atlético precisa abrir mais o leque de opções aí. Deve ter opções melhores que o Rodrigo Muniz. Bom, vamos lá, pessoal. Fala aí sobre o Muniz, deixe nos comentários, vai curtindo o vídeo. Se você está gostando, nós vamos falar do Bernard. Deixe aquele like, inscreva-se no canal, verifique embaixo se você está inscrito ou não. Vamos falar sobre o Bernard no oferecimento de Aquabit, o melhor e maior parque aquático de Minas Gerais. Minas tem mar agora, é isso mesmo, fica no Aquabit, pertinho aí da cidade do Galo, tá bom? Mande um zap agora para o 319-9406-8018. Já procure as condições para você fazer a cota Diamante Prêmio. 50 anos de cota, os chalés que em breve estarão prontos, e você vai poder curtir os toboáguas, a praia mineira. Aproveite agora o Aquabit, 319-9406-8018. Aquabit! Bora então trazer a informação do vídeo, a informação, a notícia principal do vídeo, sobre Bernard. Todo mundo sabe, tem contratos se encerrando no meio do ano que vem, lá com o Panatinaikos da Grécia. E ele já deixou claro em várias entrevistas que quer voltar ao Atlético, que tem o sonho de voltar a jogar no Galo. Já disse que gostaria de voltar, ainda bem, não em final de carreira. Então o momento é esse. E aí, temos agora uma novidade realmente quentíssima. O pessoal do canal Eu Acredito, Henri Vilar, né? Ele trouxe uma informação quente e muito boa sobre Bernard. Tá na tela aí o portal, o site do canal Eu Acredito, exclusivo. Bernard tem acordo, acerto, né? Acerto verbal com o Galo. Esse desejo está bem próximo de acontecer. A informação exclusiva que apuramos no canal Eu Acredito, que o meio atacante Bernard já tem acordo verbal para o seu retorno ao Atlético. O jogador tem contrato se encerrando em junho de 2024 com o Panatinaikos, e deverá retornar ao Galo nas janelas de transferências do meio do ano. Ou seja, não está assinado, não tem nada no papel, mas ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com o Atlético, né? Agora em janeiro. Ele já pode assinar um pré-contrato, firmar o pré-contrato e pronto. Ele vai encerrar os seis meses no Panatinaikos em julho, agosto, né? Tem que ver como é que vai ser a janela aqui no meio do ano. Mas ele já poderia chegar e ser jogador do Galo. Então, assim, é o que a gente esperava, é o que eu esperava, o que eu torcia, e parece que vai acontecer. Mas, Beto, Bernard, 2023, saiu daqui tem 10 anos. Será, cara? Eu acho que sim. Eu vi até um vídeo recente do José Novales indicando o Bernard, falando do Bernard, ele até indica ali para o Palmeiras, para o São Paulo, mas fala que o Atlético pode ser o novo destino dele. E ele indica o jogador, acha que também pode render. E é o que eu sempre digo. Gente, uma coisa é você estar no futebol europeu. Mesmo que na Grécia, mas uma coisa é você estar na Europa. É diferente no Brasil, a questão técnica, a qualidade técnica, é diferente. E eu acho que o Bernard pode ainda render no futebol brasileiro. Eu posso estar errado? Posso. Mas eu acho que ele ainda rende. No Brasil, num time bem treinado, num time organizadinho, eu acho que ele rende. Seria, no mínimo, um ótimo jogador para você ter no elenco. Uma opção muito boa. Mas eu acho que ele chegaria para brigar por titularidade. Então, assim, eu sou viúva do Bernard, sim. Vou ficar muito feliz se ele retornar, mesmo aí com seus, se não me engano, 31 anos de idade. Vou ficar muito feliz porque o Bernard é um jogador que saiu daqui, ganhou libertadores, sendo importantíssimo e está voltando aí ao Atlético. Vamos torcer, vamos torcer para que realmente aconteça. Já tem esse acordo verbal, segundo o canal, eu acredito, muito bem informado. Eu envi lá. E se tem acordo verbal, está mostrando que ele não tem mais a intenção de permanecer na Europa. Mas pode acontecer? Pode. Às vezes o time lá oferece um contrato, aparece outro clube oferecendo euros, e aí os euros é complicado, né? Você competir. Mas pode ser que, por conta desse acordo verbal, ele já esteja realmente, de fato, pensando, olha, agora já deu aqui na Europa, já fiz o que eu tinha que fazer, vou voltar para a minha casa, vou voltar para o Atlético e ser feliz. Jogar na arena, ele tem camarote na arena MRV. Então, às vezes, é isso. Ele já decidiu, né? Vamos torcer para que seja isso. Enfim, está aí, ó. O jogador está querendo voltar, já tem acordo verbal. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários, deixe o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto. Assista os vídeos que eu postei ontem, vou deixar na tela. É só você clicar e assistir, tem muita informação importante do Galo, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tamo junto.